Elivaldo Barbosa, boa tarde pra você. Mais uma vez, boa tarde, João Elcio, e boa tarde pra você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, hoje na Câmara de Vereadores, uma discussão em torno da possibilidade de uma aprovação mais rápida do Plano Diretor de Teresina. É verdade, o Pedote, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina, que já tramita de forma bem avançada na Câmara Municipal. Mas hoje, um pedido de urgência para acelerar a votação no plenário, encontrou uma resistência em ninguém mais, ninguém menos, que o presidente da casa, o vereador João Valencar. Vamos então acompanhar na reportagem feita por Elivaldo Barbosa. Na primeira sessão da semana, os vereadores iniciaram um esforço concentrado para a limpeza da pauta. A Prefeitura encaminhou 14 projetos de lei. A líder do prefeito, Graça Amorim, pediu urgência para seis mensagens. Uma encontrou resistência na mesa diretora. O presidente, Jeová Alencar, retirou da pauta o pedido de urgência para o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Nós tivemos aqui uma recomendação do Ministério Público, que nos pediu algumas informações. Nós achamos prudente retirar de pauta hoje e colocaremos amanhã. Iremos dar as informações que o Ministério Público está pedindo a respeito desse projeto. E eu não vejo nenhum prejuízo à cidade e a esse projeto retirando de pauta hoje e colocando amanhã. A líder do prefeito não gostou da decisão do presidente Jeová Alencar. A expectativa é frustrante, porque à medida que se ampara no regimento interno, para não botar um pedido de regime especial, de proposição de mais de 20 vereadores, isso sim é uma infração ao regimento interno dessa casa, a lei orgânica, que a gente não espera que a arbitrariedade perpetue aqui nesta casa, porque os interesses da cidade têm que estar acima de qualquer interesse político. E é isso que eu espero que esta casa continue democrática. Mas a líder também foi contestada, até mesmo na própria bancada aliada. Esse projeto é um projeto que acrescenta ao município de Terezinha. É um projeto praticamente aprovado, que todos os vereadores, eles estão favoráveis, a maioria dos vereadores que eu converso são favoráveis ao projeto. Então, ao invés de ter esse embate razional, de quem quer ter razão, eu acredito que o embate certo é aquele embate no qual um projeto é apresentado e o povo que comparece à Câmara Municipal assiste o projeto e volta para fazer as suas atividades. Eu estou tão empenhada em aprovar os projetos de interesse da cidade, das categorias, das classes dos funcionários e do servidor, que picuinha não cabe na minha discussão. Está aí, Elivaldo Barbosa. Pelo que eu entendi, Elivaldo Barbosa, a Prefeitura teve uma pressa que talvez não precisasse ter, segundo o Ítalo Barros, que falou aí. É, exatamente. Até porque o projeto, segundo o presidente Jovaldo Alencar, já vai ser colocado para votação amanhã, na sessão de amanhã, de quarta-feira, no plenário da Câmara Municipal de Terezinha. Agora, realmente, o que acontece aí é uma farpa extra. Hoje, Ítalo Barros e Graça Amorim não falam a mesma língua, mesmo estando os dois na mesma bancada aliada ao Palácio da Cidade. Então, tem aí questões menores dentro desse debate. Eu não diria nem pelo tamanho, mas extra-plenário. Extra-plenário, muito bem. Está aí, então. Vamos ver se discute e aprova esse plano diretor, que é importante para a cidade de Terezinha, dependente dessas rusgas que se formaram aí, mas é importante.